Olho para os lados e não te vejo, acho que a minha mente tá em confusão Eu te procuro em cada esquina, em cada olhar, mas não, não te vejo Vê se não vacila, vê se não vacila, eu que tô fazendo merda, é esporro da Camila Vê se não vacila, vê se não vacila, eu que tô fazendo merda, é esporro da Camila Uou, 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 que ele tá na brisa. Sua mente que tá lisa Já é, faço um festalho agora E eu sigo na fé Pode falar que você é estranho Por isso agora, mano, falo pra você Tipo os simples sons Quem tá ligado, tá ligado Só derrota ele já poderia prever É prever, você é fusão Bato a rima, merda, bato até Eu faço prevenção, você fala até Você se fudeu, você já pegou Bateu, marca a história porque eu sou Bartolomeu A vitória tá no castelo É combate, não é mortal, sou sub-zero E do que tá pedido Que eu mando dar a sessão, pode vir Porque tu sabe que deu Moneque, você é sub-zero Você nem é MC, você é sub-zero Só te ser o Bartolomeu Bagulho é todo Improvisado Hoje você morre, pode ir lá Tipo na revista Veja Vó de pai, eu sou do mundo e não sou da igreja Você falou de prevenção Mas veja, camisinha pra mim é só pra cerveja É isso, não vai sair da palavra Que eu posso até chegar a misturar A Mortal Kombat com a Marvel Meus personagens num só Minha não sou inovador Pode me chamar de Liu Kang, o conquistador Ele é Zé Mané Ele é inovador, pena que tua rima não é Ele é inovador, camisinha na batalha Minha rima estourou Bora lá Atenção pra votação Atenção pra votação Começando por 30 mil Barulho pra quem gostou das rimas de jump e pequenina Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de jump e pequenina É desde Paris e Garcet Alguma dúvida pra vocês? Os caras, bora O Zé me perguntaram pra quem gosta de tanto Oitenta tira é o que separa o militado militante A favela chora o quê? Sangue Oitenta tira é o que separa o militado militante A favela chora o quê? Sangue Sangue Uou 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 E aí ó 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 Ó, vira nesse bicho, mano Porque você sabe que eu rimo tranquilão, tranquilão É tipo, quer botar uma camisinha na mão Mas na escola falta aquela educação Não vai dançar nada, mano Porque você sabe que eu vou chegando agora eficaz Você vai entender porque hoje é o efeito volaterais Calma aí, porque você sabe, mano, que eu vou chegando aqui no free É tipo camisinha, não é pai, só que a tua rima hoje daqui já vai sumir Tá perdido, tá perdido, porque você sabe, compreende, que eu rio, repreende Quer rima comigo, só que tu tá fudindo é a chuva, você é o que morre, você é Ela vem com as rimas, sempre por isso que na batalha sabe que eu não fico puto Falar de Mortal Kombat, eu sou yoga, por isso que eu venho com o sub-zero absoluto É que na real, sabe que você vai perder, por isso que eu cheguei pra rimar nesse instrumental Aqui na palhinha, eu que sou a camisinha, pra plateia, eu sou a produção pra taverna mental Na real é a oito, sabe que esse que é o do show Fica tranquilo, Gustafari, que eu não tava errando, na real, eu só tava evariando o meu flow Mas na real, vou te amassar pequenina, por isso na batalha analisa Eu sou funk das antigas, você é a camisinha, enquanto eu sou Tira a camisinha, tira, tira a camisinha Sabe que agora você errou, tira a camisinha, você é a mulher que tá falando de uma época Que você nem acompanhou E agora, mano, você que quis, camisinha teria evitado o nascimento desses dois infeliz Agora você tá morto, você é escroto, camisinha estourou, pra não nascer rima, merda, a plateia fez aborto, é foda O porra, acho que você não entendeu, foi muito pesado Ó, 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 só que minha rima é braba, aqui no beat não vai ter reponto Ele falou que é um puto, mas na real, ele é um puto seio no bolso Quer rima comigo, mano, falou que é puto, porque você sabe sim direita Você quer falar zero absoluto, só que tu tá fingindo porque teu zero é esquerda Na batalha, bagulho, tá sério por isso que eu vivo no arrobo Na real, eu não sou direita nem estira, porque o povo segue firme tomando no centro Mas vou te dar a manateu, papo reto, por isso na batalha sabe que eu faço a dica É porque a querida, acompanhou o tipo funk desse peso aqui, é homenagem pros relíquias Homenagem pros relíquias, aí eu faço transformações Você não aguenta e falou de centro, você perde porque quer ser o centro das atenções Você precisa entender, quer ser o centro das atenções, o mundo não gira em torno de você Lógico que gira, ele já tá girando Mas tá tranquilo, mano, e eu já vou improvisando É tipo assim, na moral, não se ilude, ele não acompanhou a época, mas te falar, existe um puto Barulho pra batalha Lindo, lindo Vamos lá Adição pra votação, começando por quem terminou Barulho pra quem gostou das dimas de Garcês e GB de Paris Diferentemente, barulho pra quem gostou das dimas de Pequenina e Jump NOOOOO O que é que dá de ganhar de atenção? O que dá de ganhar de atenção? Aí O que dá de ganhar de atenção?